E aí galera, beleza que fala o Kido? Hoje a galera vai começar mais um vídeo no canal, deixa aquele gostei, se inscreve no canal, então vamos nessa Então galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a galera vai tentar explicar por que quarta-feira passada eu não tenho vídeo É porque eu não tô tendo tempo em gravar meus vídeos, comecei a trampar, aí não tô tendo tempo, o tempo que eu tenho é só domingo, mas domingo passa rápido Até a ideia chegar pra gravar o vídeo, já vou tentar dar uma atenção pra vocês de novo aqui no canal, pra ficar tranquilo com o vídeo de quarta-feira publicado amanhã, terça-feira E se você tiver ideia de vídeo, comenta aqui embaixo aqui pra me trazer aqui pro canal, fechou? Pede desculpa pelo último vídeo de quarta-feira, tomara que não aconteça mais isso aqui no canal Vídeo na segunda e quarta, às vezes é mesmo, vídeo na segunda e quarta, às vezes é mesmo Vídeo na segunda e quarta, às vezes é mesmo Deixa aquele gostei, se inscreve no canal, então foi Vídeo na segunda e quarta, às vezes é mesmo Tchau, tchau.